Ele, a Cris, show de bola Quem que vem acompanhar? Namorado? Noivo? Aê, boa Recebeu aqui uma flor E aí, seu nome? Alex, grande Alex Cris, a Cris e o Alex estão aqui Sobe aqui no pódio Recebeu aqui a premiação E o Alex Vai fazer aqui A sua Declaração de amor Vamos lá meu garoto Chegou sua hora Estou virando mestre em pedidos de namoro De casamento Meu parceiro Eu tive a honra De narrar, vamos dizer assim E o Luciano, claro Pedido de namoro deles E agora o pedido de casamento da Cris e do Alex Certo? Pessoal, aplausos pra eles Sejam imensamente felizes É o que eu desejo pra vocês Beleza? Parabéns meu garoto Representou demais, hein pai? Que isso? Boa!